Ninguém poderia um dia imaginar que fosse assim Saberia de ver essa missão é bom ou se é ruim Nem tudo o que você tem é tão importante assim Não consegue mais mentir Acordar e perceber que mais um dia se passou E seus sonhos forem boia E o que resta é só a dor Por menos os dedos ficarão pra trás E o seu passado já não volta mais Sem saída pra fugir E o seu passado já não volta mais E o seu passado já não volta mais